Ontem foi o dia do idoso. Parabéns, Zé Luiz. Obrigado. Você gostou. Adorei, adorei o andador que vocês me deram. Adorei, adorei. Ficou bom o multifocado. Ficou ótimo, combinou com o rosto. Nossa Miss Pirituba, Michele Machado, fez uma matéria super bacana num desfile pra galera da melhor idade. Roda a VT, dá uma olhadinha. Oi, Brasil, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui pra Guarulhos, terra boa, pra cobrir o Miss e Mister Melhor Idade. E já que é um concurso de melhor idade, eu trouxe nada mais, nada menos do que a minha vovôzinha. Já trouxe porque vai ter uns velho bonitão aqui, eu quero ver se ela desencalha. Vamos tentar mudar isso na sua vida, tá bom hoje? Vamos lá. A senhora vai desfilar? Vou, vou. Vai dançar? Vou dançar. Vai praticar sensualidade? Vou. Bonitinha. Dança pra todo mundo ver, vó. Roda aí o que rolou. Por que que você resolveu participar de um concurso de Mister e Misses? Você sabe o que é resolver? Porque eu olho no espelho e falo, não tem um cara mais bonito que você no espelho. No espelho. Então, é por isso que eu me engano a ter, né, meu? Eu tenho quase certeza que eu vou ganhar. Como é que antigamente imavam as senhoras de, de quê? Um pão, se é um pão, como é que era cantada? Ah, eu sempre, cantada? Não, eu sou homem sério, nunca quentei mulher nenhuma. A única coisa que eu fazia, ô menininha, uma hora assim minha mãe queria, você é muito linda. Uma hora assim que minha mãe queria? Uma hora assim minha mãe tava querendo. Eu quero saber o seguinte, o que que você acha que você tem a mais, assim, que vai ser, o jurado vai olhar pra você e vai falar assim, é esse aí que é o vencedor? O que eu tenho a mais é o seguinte, a alegria que eu tenho constantemente. Eu já levanto feliz, vou dormir feliz e sou feliz durante todo o dia. Então, eu acho que se eu não ganhar, vai ser um cumprimento, mas eu tenho quase certeza que pelo menos simpatia eu vou pegar lá. A autêntima tá elevada. Porque você sabe que devido às consequências maripatéticas de Marimar Lóis, nós não podemos ter melhor caro nele, porque se eu venho aqui a bancada, já tava hipofetada, qualquer bala ser lógico, já que a cara é boca no seco. A autêntima tá elevada. O que que a senhora acha que a senhora tem a mais, que os juízes vão olhar pra a senhora e vai falar assim, ó, é essa aí que eu quero, essa daí vai ser primeiro lugar que você tem. Eu gosto muito de sorrir, então eu acredito que meu sorriso vai convencê-los. A simpatia, então, se a senhora acha que vai ganhar na simpatia. Acredito que sim. E a senhora tem alguma dica de desfile pra dar pra minha avó? Imagina, é a primeira vez que eu vou desfilar. Nunca desfilei. Primeira vez. Ela tem que me dar a dica. Vó, qual vai ser a sua dica, então? Arrasou. Agora vamos ver se a dona Anaíra aprendeu. Vai lá, dona Anaíra. E tenta fazer. Gostei do charme na mão na cintura, ratou. Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Ah, o senhor é o garoto propaganda, hein? Propaganda, que dá a piromene e eu. E essa faixa aqui é o quê? Que eu sou, eu vou passar a faixa. Eu sou o mister. O senhor ganhou o ano passado. O passado eu vou passar a faixa. O que vai ganhar nesse ano? Depois que o senhor ganhou isso, as vergas choveram em cima? Ah, oi. As meninas! Que começou a paquerar tudo. Dá uma olhada, dá uma olhada. Quanto as meninas! Estão todos te desejando. As meninas. E o que a senhora trouxe, assim, Da manga de charme na hora do desfile Pra ganhar? De colocar a mão na cintura, Dar uma voltinha, mandar beijo pro jurado. Lógico, né? A senhora já participou? É a primeira vez? Não, essa é a primeira vez que eu venho participar. Eu participei do desfile que teve, 7 de setembro, gostei, e aí ficou invitada. A mochinha te picou, agora a senhora quer participar de todos. Agora sim, não vou parar mais. Ah, linda, chegou. Essa aqui é a vencedora do ano passado, que até que enfim se arrumou, meu Deus do céu. Tudo bem, tô muito contente, eu agradeço a todos vocês. Mas eu me realizei na vida, me senti mais jovem, eu sou muito feliz, viu? E o que a senhora fez lá em cima do palco, da passarela ali, que os jurados ficaram loucos pela senhora? Sentilei, mas eu tava meio atordoada, assim, a primeira vez na vida. Eu só lembro que eu jogava beijinho pra todo mundo. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Agora vamos subir pro desfile, que tá todo mundo nervoso, querendo que a gente suba pro desfile. Beijo, beijo vocês no desfile. Beijo. 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 Gente, a gente conseguiu, desencalhamos a vovó Obrigada, senhora Ai, meu Deus do céu, agora ela vai parar de mexer de bolo de chuva Um beijo pra todos vocês, adorei a matéria Tchau, até a próxima Rolou, hein, foi ótimo Tá pegando, hein É, olha, olha, pegou ali forte, só queria falar um negócio Vó, volta Mas ela faz bolo de chuva Ela não voltou mais pra casa? Não voltou mais não, não quis mais voltar Agarrou ali no senhor lá e não quis voltar mais Vó, volta Você pede, você traz bolo de chuva qualquer dia? Ai, eu trago Eu adoro bolo de chuva Ela faz muito Traz bolo de chuva Ela vem top de bolo de chuva Bolo de aipim De formigueiro Eu achei muito legal o primeiro senhor que apareceu Com o cabelo meio moicano Você achou legal porque era teu pai, Zé Luiz É, você achou legal porque era teu pai Papai Não era, mas muito legal Eu acho legal levar a vida não tão a sério Então aí a coisa flui E o clima tava gostoso, né, Michelle? Tava um clima delicioso Não foi falado, mas o ganhador e a ganhadora Tem mais que eu mostrei pra vocês Tem mais de 80 anos O senhor tem 83 A senhora tem 84, se eu não me engano Ou seja, vida, né? Vida Vida, isso é vida Vamos viver Vamos viver Vamos viver